Vamos iniciar as discussões aqui da nossa disciplina de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos, iniciando pelo primeiro eixo que a gente organizou esse conteúdo, que é Teoria e Processo de Tomada de Decisão. Para facilitar e para deixar mais estruturado esse conteúdo, a gente organizou em três vídeos. No primeiro vídeo, vamos trabalhar propriamente como que se dá, até de uma forma mais descontraída, mais leve, o nosso processo de escolha, as tomadas de decisão e os efeitos não conscientes, as denominadas heurísticas que agem na nossa mente, na nossa matriz cognitiva e que, raras vezes, distorcem as tomadas de decisão. No segundo vídeo, vamos trabalhar propriamente sobre as teorias de decisão. Basicamente, vamos abordar as teorias racionais e as não racionais prementes e que fazem parte do processo decisório. E, no terceiro vídeo, vamos trabalhar as barreiras ou armadilhas que ocorrem ou que se fazem presente e que, raras vezes, impactam, influenciam e até comprometem a nossa capacidade ou os resultados das nossas escolhas. Então, esse eixo de discussão, vamos trabalhar de forma discutida, expositiva, por meio desses três tópicos. Bom, então, vamos aí ao nosso primeiro vídeo. Então, escolha-se heurísticas ou vieses cognitivos ou as chamadas manifestações não conscientes. Então, nada melhor do que começarmos esse vídeo com aquela citação de Napoleão Bonaparte. Nada é tão difícil e, por isso, tão precioso que ter a habilidade de decidir. Vejam que, nas nossas vidas, desde, talvez, muito cedo, ainda jovens, diariamente ou em muitas situações, a gente precisou ter que tomar decisões. E quantas delas foram difíceis? Então, o primeiro aspecto que é importante destacar é que fazer escolhas não é uma tarefa fácil. Fazer escolhas é semelhante ou é a mesma coisa que tomar decisões. É complexo. Ah, mas tem que pegar jeito, é do dia a dia. Quando a gente... Por isso que a gente trouxe esse conteúdo para discutir nesse momento. Porque, nesse caso, nós estamos falando de gestão pública. E como eu já até comentei no vídeo lá da apresentação da disciplina, falta recursos. Então, a equação não fecha. Você tem muita demanda, muitas necessidades de usar os recursos que não existem. Então, a partir do recurso, a partir das alternativas monetárias ou não monetárias que o gestor público tem em mãos, ele precisa fazer escolhas. Então, aqui precisamos abordar duas linhas, duas vertentes. Primeiro, uma coisa são as minhas decisões pessoais, interpessoais. A outra situação é quando eu estou na condição de gestor, de responsável, de líder em uma organização e as minhas escolhas impactam, afetam outras pessoas, afetam a população, afetam os sistemas e assim por diante. O nível de responsabilidade é diferente e por isso que a gente precisa compreender o processo de decisão e os mecanismos de compreendê-los, sofisticá-los e aprimorá-los. Um aspecto que é importante a gente ter em mente é que, quando a gente está raciocinando e quando efetivamente decide tomar uma decisão, essa decisão, essa decisão, essa escolha, é uma manifestação consciente. Ninguém faz escolha, ninguém toma decisões quando está dormindo ou quando está inconsciente. No entanto, existem efeitos inconscientes que, ainda que a gente não enxergue, não conviva ou não tenha percepção de que eles ocorrem, eles estão continuadamente, o tempo todo, nos influenciando. Estes efeitos não conscientes a gente chama de heurísticas ou de gheses cognitivos. O que são essas heurísticas? São processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Então, são os que a gente chama de atalhos nos processos decisórios. Com a simplificação, uma improvisação. Então, ao longo dos vídeos que vão se suceder nesse eixo de discussão, a gente vai abordar várias famílias de gheses cognitivos e como eles ocorrem e se manifestam no consciente. Eu vou trazer aqui um estudo de estrutura, de argumento, um estudo muito interessante, do experimento de Kahneman e Tversky. Então, só para constar, Kahneman e Tversky, com esses estudos, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia de 2002. Então, Kahneman e Tversky, dentre vários experimentos, vários estudos, essa é a teoria que lhes rendeu o Prêmio Nobel, a teoria da perspectiva ou a teoria do prospecto, Mas, de maneira aprofundada, de maneira muito interessante, eles exploram justamente os efeitos não conscientes que atuam sobre o psicológico da pessoa e como esses efeitos depois se manifestam no processo de tomada de decisão. Vamos desenvolver, vamos analisar, então, um dos conjuntos de questões que eles abordaram no seu estudo para ver como que o viés, como que a heurística se manifesta na consciência da pessoa. Então, aqui eles criaram, para esse conjunto, duas questões. Então, na questão 1, questão 1, considere que você recebeu mil e, adicionalmente, precisa escolher uma das opções abaixo. Então, você tem mil. Se você escolher a letra A, você ganha mais 500. Mas, você pode não optar pela letra A, você pode escolher a letra B. Escolhendo a letra B, eu vou fazer um sorteio, vou lançar uma moeda. Se der cara, você ganha mais mil. Mas, se der coroa, você não ganha nada. Então, essa é a questão 1. Você pode escolher a letra A, ganha 500 direto, sem discussão. E pode escolher a letra B, que tem risco. Pode ganhar mais mil, pode não ganhar nada. Na questão 2, considere que você recebeu 2 mil e, adicionalmente, precisa escolher uma das opções abaixo. Se você escolher a letra A, perde 500, com certeza, e não se discute. Mas, você pode escolher a letra B, que da mesma maneira, vou jogar uma moeda, se der cara, você não perde nada. Agora, se der coroa, você perde mil. Fica aí um tempinho para que vocês reflitam. Na questão 1, fosse você, participando, recebeu mil. Qual a opção você escolheria? A opção A, para a letra B, ou a opção B, ir para o sorteio? E na questão 2, escolheria a opção A, ou escolheria a opção B? Qual seria a escolha? Que elementos você consideraria nesse processo de escolha? Bom, qual foi, então, o resultado desse experimento, baseado aí na estrutura de argumento? Então, na questão 1, mais de 70%, lógico que foram várias simulações, mas, em média, mais de 70% escolheu a opção A. No entanto, na questão 2, mais de 60% mudou. Escolheu a opção B. Agora, vamos analisar as duas questões. Então, notem que a opção A, da primeira questão, vale 1.500. A opção B, a opção A, aliás, da segunda questão, também vale 1.500. Se eu escolhesse a opção B, na questão 1, e desce cara, esse resultado também vale 2.000. Ou seja, tanto a questão 1, como a questão 2, produzem resultados idênticos para qualquer um dos quesitos ou alternativas de resposta. Por que é que as pessoas mudaram as escolhas entre a questão 1 e a questão 2? O que será que tem de distintivo entre uma questão e a outra? Então, vamos para o primeiro detalhe aqui. Na questão 1, eu falo em ganhar mais 500. Na questão 2, eu falo em perder. Então, vejam que uma palavrinha, um argumentozinho, já produz um efeito. Então, por isso que, não raras vezes, se você trabalha no setor de vendas, dependendo como o teu vendedor oferece um produto para o cliente, ou como ele aborda o cliente, ele potencializa a chance de venda, ou ele minimiza a chance de venda, que é tudo uma questão de como organizar o argumento e fazer ele fluir, ou ele viesar, estimular a tomar decisão e o processo de escolha. Bom, aqui eu trouxe, claro, esse estudo está muito voltado no entorno das finanças comportamentais, mas o objetivo é compreender que a gente escolhe, mas depois é que a gente começa a questionar, a refletir por que essa escolha, como essa escolha se processou e por que chegou nesse resultado. A gente toma decisões, o resultado acontece, mas, não raras vezes, a gente não tem um processo de análise de como essa escolha se delineou ao longo do desenvolvimento da nossa matriz cognitiva. Então, concluindo aqui esse estudo de Kahneman e Kersky, qual foi a conclusão? que nós somos aversos, nós fugimos do risco no domínio dos ganhos. Mas, no domínio das perdas, nós temos mais propensão ao risco. É aquela história, perdido por um, perdido por cinco. Vamos arriscar. Então, veja lá no jogo de futebol, tira a zagueira, pode atacar folha. Então, veja que a gente se arrisca. E assim ocorre efetivamente no contexto do nosso dia a dia, no contexto do nosso processo decisório. Vai mudar isso? Não se sabe. O mais importante é você compreender essas manifestações e dentro da medida do possível, quando, no mínimo, considerá-las, para que no desenvolvimento, na construção de um processo de escolha, tanto quanto mais detalhes e elementos puderem ser considerados, tanto mais efetiva pode ser a tua escolha. Então, agora, para fechar esse vídeo, dicas básicas para aprimorar o processo de escolha. Essas dicas eu retirei ali dos autores de Raymond, Keene e Weifa, ou do livro, da obra de Smart Choices, ou escolhas inteligentes. Então, os autores dizem o seguinte, nós somos o resultado de nossas escolhas. Ao longo da vida, o jeito que a gente toma decisão, o jeito que a gente faz as escolhas, é o nosso modo efetivamente de tomar decisão. Então, quando você está na gestão pública, na área pública, e lidera as escolhas, o mecanismo de escolher é aquilo que está intrínseco, que está incrustado em você. Então, não raras vezes, ao longo da vida, o teu processo de tomar a decisão, de construção dos mecanismos de escolhas, pode ser que se formou muito viesado, muita influência de pessoas, influentes, importantes, etc. Pois, lá nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar mais isso. Então, só para finalizar, quais são as dicas básicas que a gente pode trazer para já começar a moldar, a construir uma capacitação para que o processo de escolha vá se aprimorando. Primeira dica. Foco no que é realmente importante. Muitas vezes, no nosso processo de escolha, quando você constrói cenários, quadros, é muito poluído, muito ruído, muito elemento, muita informação desnecessária. Então, focar o que realmente importa naquela situação, problema, ou naquela decisão que você precisa tomar. Segunda dica. Ter lógica. Fazer sentido. Ter encadeamento e consistência. O conjunto informacional, a base de dados, é consistente? É verdade aquele suporte que você tem? Porque muitas vezes você tem informações com ruídos, informações desnecessárias, e que, de repente, desconstrói ou enfraquece o teu processo e, por fim, a tua escolha. Terceira dica. Temos fatores objetivos, mas também precisamos considerar os fatores subjetivos. eles são mais complexos, eles são mais adjacentes aos fatores subjetivos, mas eles contribuem. Esses fatores objetivos e subjetivos nós vamos juntar com pensamento analítico, fazer análise, criticar esse conjunto de fatores, mas também, ao longo da vida, ao longo da experiência administrativa e de gestão, outras decisões já foram tomadas. E os erros e os acertos, os desafios e os obstáculos enfrentados constroem ou te dão uma experiência que depois se reveste de intuição. que não raro às vezes você nem lembra de como foram, mas ela moldou. A experiência, as decisões anteriores, moldou. Então você cria já um, você tem uma intuição que te, vamos dizer assim, entre aspas, ilumina o teu pensar a respeito de uma determinada decisão. Próxima dica, apenas informações e análises que você precisa para o problema. Somente considerar o que é necessário para o desafio, para o problema, para a demanda que se apresenta ante a necessidade de uma escolha. Próxima dica, tendo tudo isso, o que você faz? Olha, refinar em dois pontos. Primeiro, informações relevantes, retira só o que efetivamente, veja, já voltamos ao primeiro, a primeira dica, e opiniões especializadas. Então não raro às vezes, de repente, uma determinada decisão, ah, eu preciso tomar uma decisão na área da saúde. Mas você não é um profissional da área da saúde. Então, vai buscar informações, suporte especializado. E, por fim, um processo de decisão, ele precisa enquadrar simplicidade, objetividade, confiabilidade. Você precisa confiar naquele conjunto informacional, porque ele será a base da tua decisão, e flexibilidade. Tanto quanto possível, um processo, uma decisão, ela primeiro precisa te fornecer feedback, tanto quanto possível, ajustes e reparos. não raro às vezes, algumas decisões, elas são definitivas, mas tanto quanto você puder adicionar flexibilidade, você abre margem para fazer correções durante, de repente, implementação dessa escolha, efetivação dessa escolha, ou decisão. Então, esse vídeo, basicamente, eram essas as dicas sobre essa parte inicial, essa contextualização do nosso processo de escolha, essa abordagem inicial, e as manifestações não conscientes que nos influenciam e, não raras vezes, distorcem ou até comprometem as nossas decisões. ou até comprometem os 所以呢 Obrigado.